O Sadoc, dá pra falar rapidamente, o Sadoc parece que tem informações de que ela passeou com o tio Paulo pelas ruas de Bangu, acho que Bangu, e disse que teve um momento em que viram que ele estava com a perna virada e um rapaz foi lá e falou assim, olha, ele está machucando a perna aí, porque pensaram que ele estava desacordado ali, que ele tinha problemas, que era um cidadão paraplégico e tal, e o rapaz foi até ajudar, colocar a perna num lugar ali na cadeira de rodas, é isso o Sadoc, são detalhes impressionantes, pode falar o Sadoc, tem muita diferença de tempo aí. Perfeitamente isso, Datena, é isso que aconteceu aqui no calçadão de Bangu, e aí Érico, mostra aqui, só para que o Datena e todo mundo possam entender, os vendedores da loja ficam aqui do lado de fora vendendo óculos, eles viram aquele ali de tatuagem, inclusive, o Diego já quer ver com ele, logo mais conversa com a gente, porque eles estão no horário de trabalho, ele que cuidou do Paulo, ele falou, olha, Érica, querida, está com o pé torto aqui, não está dando certo, e um calorão, tá, Datena? Aqui é um calor de sensação de 50 graus. Daqui, Érico, ela seguiu lá para o final da rua, tinha uma outra loja de crédito, ela tentou tirar esse crédito, Datena, e aí ela termina na agência. É, ela parou antes de uma outra loja, que acho que era a Crefisa, uma agência da Crefisa, e devem ter desconfiado que o rapaz estava morto. Ela pegou e foi para outra agência ainda. Então, é inacreditável que alguém, em sã consciência, de posse das suas faculdades mentais, né, fosse capaz de acreditar que alguém não percebesse que o cidadão estava morto. Mesmo que ele tenha saído vivo de casa, em último caso, a gente analisar isso, claro que ela deve ter percebido que, se ela tem as faculdades mentais normais, né, e eu acho que não tem, percebido que o cidadão morreu. Se não, até na mente imaginária dela, sei lá onde é que ela estava viajando, ela podia acreditar mesmo que o homem estivesse vivo ali. Ela falava com o homem, a moça falava assim, ele está com uma corzinha ruim, né, claro, está morto, muito morto. Ela falava, não, ele é assim mesmo, coitadinho, ele é desse jeito mesmo, né. Tio Paulo, eu quero ajudar o senhor, assina aí. Aí os caras perceberam que o rapaz estava morto e chamaram imediatamente o SAMU e a polícia.